Fala, fala rapaziada, beleza gurizada, rapaziada, tô eu aqui né rapaziada, pra mais um vídeo né Rapaziada, só que o vídeo de hoje é normal né gurizada, é, o vídeo de hoje é normal E é o seguinte rapaziada, é, pra quem não sabe né rapaziada Eu, tô vendendo meus carros né, aos poucos né, entendeu, tô com poucos carros agora, entendeu Tô com esse Honda, tô com o Omega, tem um Chevette pra buscar na oficina, só que eu não fui buscar ainda Semana que vem eu busco ele, e tem uma Hilux também E tem uma Hilux também rapaziada, só que é o seguinte, no vídeo de hoje eu dei uma paradinha aqui né Como vocês podem ver, dei uma paradinha aqui rapaziada, pra conversar com vocês um pouco né Rapaziada, é o seguinte, é, vamos entrar aqui no nosso carro né, e vamos meter marcha Vamos desligar aqui o pisca Rapaziada, vamos botar aqui na primeira pessoa Rapaziada, é, você que é novo aí no canal gurizada, deixa o like aí beleza Se for inscrito também deixa o like Se for novo já se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhuma novidade Rapaziada, é o seguinte rapaziada, no vídeo de hoje a gente vamos vender a nossa Hilux né Por que a gente vamos vender a nossa Hilux? Porque rapaziada, eu tô querendo comprar outra caminhonete né rapaziada Uma caminhonete que eu já tive aqui no canal, então Eu tô querendo comprar ela de volta E aí eu tive que vender o, o, a SW4 não Eu tive que vender a BMW e ela, entendeu, pra inteira pra comprar essa caminhonete Porque essa caminhonete é bem cara mesmo, entendeu E só o dinheiro da BMW dava né Só que porém, eu quero vender a Hilux também Porque a Hilux tá muito parada A Hilux tá muito parada rapaziada E aí, é o seguinte A gente vamos lá na casa de um amigo meu né Que ela tá guardada lá Entendeu, ele tá viajando Ele deixou guardada lá né E aí a gente vamos lá buscar rapaziada Vamos lá buscar pra trazer pro carro pra concessionária pra vender né Porque tá parada então Carro parado não faz dinheiro né Então, só dá prejuízo Vamos buscar ela E botar ela pra vender na concessionária né rapaziada E logo logo a gente vai lançar outro Vamos abrir aqui a casa dele O portão dele é automático Vou deixar meu Honda aqui guardadinho Deixar aqui Show de bola Deixar minha Honda aqui né Filé E vou pegar minha Hilux Vou pegar a Hilux aqui Tá na primeira pessoa Vamos sair aqui Aí rapaziada Show de bola Deixa eu fechar o portão agora né Esse portão tá com probleminha Que ele só fecha pra abrir Ele abre agora pra fechar Prontinho Fechou Vamos lá né rapaziada Vamos agora Pocá-la pra Pra concessionária agora Bom rapaziada Estamos quase chegando aqui na concessionária né E aí Vamos Mostrar o carro pro vendedor Pra ver quanto 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 ele vai me pagar né Nessa Hilux Certinho A FIP Vamos botar ela aqui Estacionar ela aqui Pra eles avaliar né rapaziada Aí eles vão avaliar e vão botar lá né Bora que bora Rapaziada é o seguinte Tava conversando com o vendedor aqui agora Ele acabou de sair né E aí Chegou bastante carro na loja né Chegou Dodge Ram Chegou Porsche Entendeu Chegou Saveiro Então Inclusive Esse Dodge Ram tá bonito hein Rapaz Top E é o seguinte rapaziada Voltando no assunto aqui da minha Hilux né Rapaziada a minha Hilux Tá oficialmente vendida né Tem um cara que vai vir cá mais tarde Pegar ela Já comprou praticamente né rapaziada O cara já fez o Pix Só foi entrar na loja O cara já gostou do carro né Que o cara falou que arrumou uma Hilux pra ele Aí que esses carros tá difícil Aqui no rebaixado né Porque Quem tem não quer vender E aí Eu vendi a minha Troquei as rodinhas Entendeu E aí rapaziada Eu vendi por isso mesmo É que eu vou pegar uma caminhonete maior Porque também tava parada E aí Igual eu falei pra vocês né Tava dando um vídeo Vendi né Rapaziada Mas o vídeo foi esse rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E valeu É nóis E fui galera Tchau tchau Fui Tchau 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 tchau